Olá, sou a Aline Marius, transformo pais comuns em pais educadores e o assunto desse vídeo é sucesso infantil. O que vem a ser uma criança bem-sucedida é aquela que traz os conhecimentos básicos na ponta da língua. Quando essas informações básicas e necessárias para a vida são transmitidas primeiramente pelos pais, as crianças vão para a escola apenas para consolidar os conteúdos. Isso faz com que as crianças se sintam seguras e realizadas, engajando-as a irem em busca de cada vez mais e mais conhecimentos, pois elas têm uma base para assimilar facilmente os conteúdos curriculares. Para que seu filho seja uma criança bem-sucedida, dedique seu tempo a ele com qualidade, afinal, sucesso são pequenos esforços repetidos diariamente. Pense com carinho nesse assunto e não deixe de se inscrever no meu canal Aline Marius, deixando também aqui o seu like. A sua opinião é muito importante para mim. Estou também no Facebook e no Instagram como Aline Marius. Acesse meu site www.alinimares.com.br e não deixe de deixar a sua sugestão.